E o bagulho da Thumbnail Caraca, de onde ele tirou esse trator? Nossa, vai esmagar Ai! Galera, beleza de nata com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui galera E hoje Bom, eu fazia bastante desses vídeos Eu dei uma parada Mas Vamos rir Rir com os momentos Engraçados do GTA V Esse vídeo é um vídeo recente É um vídeo de maio Ele tem 30 minutos, certo? Mas eu não vou ver tudo Eu vou ver só os momentos engraçados É uma compilação aí de Epic Moments E Momentos engraçados Estou mais chegando de chiclete, desculpa Enfim galera Bora dar o play aqui nesse vídeo E espero que Vocês curtiam até Eu trazia com mais frequência Mas eu dei uma parada Ah, outra coisa que eu queria falar Volta e meia Aparece um cara aí E fala assim, ó Troca essa foto de perfil Que o cara que tá fazendo o vídeo Não é o cara que tá fazendo Não é o cara da foto de perfil Eu tô pensando em fazer um vídeo Pra tentar tirar essas dúvidas de vocês aí Beleza? Vocês querem que eu traga um vídeo Falando da minha foto de perfil? Muitos falam que não sou eu, cara Como assim, véi? Bom, enfim galera Bora dar o play aqui Vamos ver esse videozinho Maroto Ó, tirei o chiclete porque Tava me incomodando Vamos ver Caraca, mano Nossa Que isso, moleque Aí ele vai cair Sabia que isso ia acontecer Caraca Eita, rapaz Nossa Ué Ele vai querer voltar? Usina IPC doidão, né, mano Olha lá, olha lá Não Nossa Ele bateu no bico da árvore Galera, vou deixar o vídeo linkado aqui Se vocês quiserem Ó, isso sempre acontece Sempre vai ter um Que vai se lascar Nessas missões E vai lascar a missão Inteirinha Eu vou deixar o vídeo linkado Pra quem quiser Ver o restante Caraca, cara Tá lá no break ali, moleque Eu vou deixar o vídeo No finalzinho aí Pra quem quiser assistir o restante, tá? Eita O que que ele tá fazendo ali, véi? Nossa Ué Ih Ele não tinha morrido, véi Vai Boa, garoto Não Vai sair Vai sair Ah Achei que ia sair Bom, parece que os primeiros minutos Nossa, véi Parece que os primeiros minutos É os momentos engraçados Nossa, véi É os momentos engraçados Eu gosto mais dos engraçados Mano, eu não gosto dos épicos, não Dos dar mitagem Eu gosto dos momentos engraçados Caraca, que isso? Ué, de onde tirou esses caras? Nossa, que isso? Tudo Tá saindo isso É em alguma missão Meu amigo Peraí Vai sair mais? Olha lá, olha lá Tá spawnando, véi Que isso? Mais um Morreu Morreu, morreu Nossa É as paradas que só acontecem no GTA Que isso, cara O cara caiu em dentro, véi Como assim? O cara tá na live O cara tá na live O cara caiu lá em dentro Ih, morreu Quem é esse cara aí? Alguém conhece? Dez minutinhos, hein, galera Vamos ver qual minuto que tá Três minutos Eita Nossa, véi Que balasco que ela deu nas costas do cara Vamos ver o que vai acontecer Nossa, véi O que aconteceu ali? Foi NPC, véi? O cara tá na missão Nossa, vai ficar enroscada Vai ficar enroscada Meu Deus do céu, cara Que isso, cara? Diabo, é isso? Ó, chineizinho É que esse carro de circo, tá ligado? Que só anda a rota da frente Que isso, cara? Que esse carro cortado no meio Tá ligado? Destrói o bombusca Nossa, que isso Se fosse um BR Os caras já botavam A roda O peão da casa própria, né? Acho que eu já tinha visto esse vídeo, mano Ai, vai explodir ele Vai explodir Cabaça Cabaça Ai, vai cair na água Uuuuh Porra Que isso? Ih, rapaz Tá bem, vô? Nossa Eu quero que você me desenhasse como uma das suas roupas francesas É por causa da água, né? Caraca, saiu da onde esse tanque, mano? O cara não morreu, velho Como pode? Ele tá no online, olha isso Ele tá no online, ó O cara não morreu Como é que ele não morreu, velho? Isso é meu carro Uma Criota Pris Eita Ih, o serviço online, hein? Olha o foguete Ai Ué? O cara vivo O carro dele se fugiu Ele ficou vivo Deve ter pulado, velho Nossa Nossa, maluco Que Que Nossa, a carreta, ó Ela vai matar, né, mano? A polícia Nossa, o carro da polícia explodiu E coisou ele, velho Que? Quer ver o cara pegar a arma e matar ele? Quer ver? Ó, fica vendo Fica vendo Ah, não Achei que era Mano, muito bom, velho Fazia tempo que eu não vi esses videozinhos Ó, que o vídeo tem 20 Tem quase 30 minutos, mano Nossa Ué? Pfff Ih, rapaz Que isso, cara? Os bugs do GTA É muito bom, né, mano? Imagina o GTA 6 Os bugs Ué? Ó, New Beatles, velho New Beatles, não Como é que é o nome desse carrinho aí? Não é New Beatles, não, pô É Do Mr. Bean, cara Esqueci Mini Cooper Eita É, pareceu Nossa, você viu a turbina onde jogou o caminhão? Agora que eu fui ver que o caminhão tá em cima da árvore, velho Vai Ô, sentou Ai, meu Deus Por quê? Dropou um cara do nada, velho Ô, Trevor ali Ô, Trevor Nossa, maluco Que isso, cara? Ih Ah Matou Nossa, velho Ô, o cara caiu Pfff Vai Ó o carro batendo Ó, ó, ó Nossa Como assim, cara? Foi NPC Que? Cadeira de roda A cadeira de roda Vai Nossa, mano Ih, o bagulho da thumbnail Caraca, de onde ele tirou esse trator? Nossa, vai esmagar Ai Bom, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Agora são os epic moments Deu mais ou menos aí uns 10 minutos É Se você quiser assistir o restante do vídeo Vai ficar na descrição Porque, como eu disse, o vídeo é um pouco grande E eu só queria ver só os momentos engraçados Mano, tem até a parte da thumbnail Que o cara enrola o compressor lá Acho que é assim que fala Bom, eu tô Eu não sei se eu devo tá com o olho bem Vermelho Essa semana Meu olho tá bem irritado Então não ligue, tá, galera? Eu tenho que gravar vídeos Infelizmente Tô cheio de colírio aqui Pra Comprei o outro hoje Pra tentar Eu tenho um problema no olho Mas vai ficar tudo bem Beleza? Bom, vocês querem que eu trago o vídeo aí? É... Tentando provar Quem é Quem é a pessoa Revelando Quem é a pessoa do perfil Cara, eu lembro que eu postei um vídeo de 600 mil Revelando a minha fuça Pra muita gente que não me conhecia E muita gente falou Não, não é você Que tá na perfil Troca foto, troca foto Enfim Bom Se quiser me seguir Segue lá no Instagram Eu sempre tô Com... Eu tô mais no Instagram Do que no Twitter Twitter eu tô quase nada lá Eu apareço lá às vezes Mas eu tô mais no Instagram Então se você segue Segue lá Tá aí na descrição Arroba DinataGplay E é nóis Tô junto Obrigado Do like Favorito Se inscreve no canal Fui